Jujú, Jujú, foi tão bom encontrar com você Jujú, Jujú, precisava mesmo te ver Jujú, Jujú, solta a língua e vou fofocar Falatório, fuxico, intriga, muito zum, 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 ti, 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 blá, blá, blá Coisas do arco da velha que até Deus do que anda Mas vou te contar, a vizinhança não dorme, tá louca Daqui a pouco ela conta o que que ela é Mas por que ela é? Oh, só quem é? O que que ela é? Os brinquedos, beijos, amei, eu brinco, eu zoneio, mas tô mais feliz que pinto no risco Isso não tem preço Mas por que ela é? Oh, só quem é? O que que ela é? Oh, só quem é? Se mete na vida Se mete na vida O que ela é? Obrigado.